Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. O Brasil se despede de grande e importante jornalista que lutava contra a corrupção do país. Jornalista prestigiado e fundador da ONG Transparência Brasil, morreu na noite deste domingo, 12, em São Paulo. Ele passava por um tratamento contra câncer e estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abraji. Aos 72 anos, Cláudio Weber Abramo, deixa nosso plano e vai para o plano do seu. Deus conforte sua família. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.